Amazonas Se nome no de vencedor No meio da floresta és invencível A tua luta é pura nobreza No Amazonas sempre apaixonante O presente Rezento de vida no desporto Até os confins do mundo inteiro Mostrarás a força de ser brasileiro A água na floresta e nos cantos A terra esfera que se transforma em bola Consagrado em preto e amarelo Amazonas Futebol clube Teu pavilhão Perfeito do lado alto Ó, busca todos que tentam te devolver E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas Meu clube querido Eu te amarei até morrer E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas Meu clube querido Eu te amarei até morrer Amazonas é o mais forte pra mim És a força e o orgulho do Brasil Guerreiro cinco testes pra vencer Nunca nas batalhas sem temer Bolsa pintada símbolo de cara No futebol é sinônimo de vencedor No meio da floresta és invencível A tua luta é pura nobreza O Amazonas sempre é paixão de ti Ouro presente Exemplo de vida no desporto Até os confins do mundo inteiro Mostrarás a força de ser brasileiro A água na floresta e nos cantos A terra é a esfera que se transforma em bola No sagrado em preto e amarelo Amazonas Futebol clube Teu pavilhão Vem vir do lado alto Ó, busca todos que tentam te devolver E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas Meu clube querido Eu te amarei até morrer E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas Meu clube querido Eu te amarei até morrer